Música Chega aquele pique certo, mano Silêncio Ae, ae Elice é branquelo, se acha o Tupac Big Mac não vai ganhar, o prêmio não é Big Mac Então fica tranquilo Tá ligado que eu matou esses dois Que dá um vacilo Ave Maria, se o prêmio fosse uma carteira de trabalho O Moita ganharia Mas não é diferente, não é verdadeira Elice é diferente, ele trabalha com as rimas de pera Só que você não foi esperto A última vez que você falou de Big Mac, irmão Não deu muito certo O Procd Carteira de trabalho, CLC Não é CLD Ae, ae O, 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 o Ae Criado pelo papai O que aconteceu? Você é aposentar desde que você nasceu Ganhar dinheiro pra caralho, meu Só que pra mim isso é que nos dói Pelo menos eu não trabalho e não chamo os outros de playboy Pra mim, você sabe mais que isso Ele traz o Big Mac e eu traço o Big Mickey Deixa eu perguntar só uma parada Que hora o tataco vai aparecer pra acabar com o show da palhaçada? Ae, tá muito chato isso daí Melhor você resolver e ter uma postura de MC Eu vou te matar e eu nem sou o Zorro Trabalho dele aí no quintal Cata o coca do cachorro Ué Ah, no rap eu sou amante Melhor que ser esse otário Que acha que é traficante Tá ligado? Na rima Se ver o policia faz assim É a fina Só que ae, cês dois tão fodido Quem mal conhece que cês fumam e os dois vira bandido Ae, sinceramente esse é o Free Cê foi catar a merda do cachorro O cachorro falou, sai daqui Ae, playboy mimado Mãe, catei as bostas do cachorro Vai lavar a louça Tô cansado Ah, vaga de quebrada Filho vai trabalhar Não mãe, eu chamo os outros de playboy e não faço nada Mas cê tá ligado amigo Traz o CLT Cê não me ganha nem com os décimo terceiro amigo Na moral Eu vou ter que te gastar agora no instrumental Porque não é questão de ser mulher Moita, vai lavar a louça Ô mãe, eu acabei roubando os talher Não pode parar sério com vocês não Eu roubei os talher É o seguinte É o seguinte É o seguinte Ó, infelizmente Um vai ter que sair É os dois melhores agora pro próximo round Barulho para as rimas do Moita Treta Boa Oce 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 Você separa. Entre os dois aqui agora. Silêncio, família. Silêncio, silêncio. Moita treta! LC! Mãos para o Moita treta! Mãos para o LC! Palmas para o LC, família! Valeu! Demorou, demorou, demorou. O assunto era a louça. Agora já nasce a massa. Vamos te cortar porque isso é uma piada sem graça. Não é louça, eu sou estilo Baco. Você vem peitar de frente e eu sou o bonde dos quebra-taça. Você é franco? Que mano é quebra-taça? Bonde dos fãs de açuvaco. Eu chego no tom. Cadê? Bonde do Reksona às vezes é bom. Cala a boca! Na moral, você não tá entendendo. Foi cantar a Kisila do Neto e Geral saiu correndo. Aê! Vai se fuder, Geral sabe da roda que o fedido aqui é você. Ô, você não tem procedendo. Foi tocar a Kisila. Aqui sem quem se lascou foi você. Ô, presta atenção. É no trocadilho, mas você não manda o som. Mano, na moral é o seu critério. Eu ia te perguntar se isso daí você mandou foi sério. Sinceramente, é sem fim. Sério que você quer se tornar uma versão do Kant bem ruim? Uou! Ah... Tô roubando o talher pra caralho. Mas vou na batalha com a vaca matar-me esse otário. Aê! Vai se fuder. Vou cortar sua banha pra você emagrecer. Essa é a primeira que eu vejo. E manda bem. Um cara que pede permissão pra mãe pra matar alguém. Sinceramente. Olha o camarada. Esse tipo de cara que põe os quebrados. Aê! Aê! Eu vou te matar. Você não sai preso. Eu não vou avisar que eu vou matar alguém. Eu vou avisar. Vai que eu vou preso. Ih, eu quero que você se foda. Você sua aparência... Muito gorda. Vamos levar a batalha, mano? Você que são mais otários. Barulho por as rimas do Big Mike! Boa! Muita treta! Big Mike pra cima do palco. É isso que você acende.